Encontra no deserto O seu calor afasta o frio em mim Espírito vem Tocou meu coração Teu fogo refinou tudo em mim Espírito vem Vem Jesus E marca os nossos corações Intimidade 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 Conta o fogo Vem Jesus E marca os nossos corações Intimidade 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 Conta o fogo Intimidade 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 Vem, vem Jesus E marca os nossos corações Intimidade, intimidade Intimidade com teu fogo Vem Jesus E marca os nossos corações Intimidade, intimidade Intimidade com teu fogo Vem Jesus Amamos tua presença Amamos tua presença Amamos tua presença Amamos tua presença Deus do Espírito Santo Anunciamos que o doivo vem Como o Rei dos Reis Esperamos quem mando Vem encharcar meu coração No Teu óleo Deus do Espírito Santo Anunciamos que o doivo vem Como o Rei dos Reis Esperamos quem mando Vem encharcar meu coração No Teu óleo Deus do Espírito Santo Anunciamos que o doivo vem Como o Rei dos Reis Esperamos quem mando Vem encharcar meu coração No Teu óleo Deus do Espírito Santo No Teu óleo Deus do Espírito Santo Anunciamos que o doivo vem Como o Rei dos Reis Vem Jesus No Teu óleo Deus do Espírito Santo No Teu óleo Deus do Espírito Santo No Teu óleo Deus do Espírito Santo Óleo Deus do Espírito Santo Em intimidade Contra o fogo meu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Marca os nossos corações Marca as nossas vidas Marca as nossas vidas Marca as nossas vidas, Jesus Não seremos mais os mesmos Não seremos mais os mesmos Ao ver o teu trono de glória Não seremos mais os mesmos Não seremos mais os mesmos Ao ver o teu trono de glória Oh, oh, oh Ele pegou o Atenas Ele pegou o Atenas E marcou os nossos lábios Nossos lábios Ele pegou o Atenas Ele pegou o Atenas E marcou os nossos lábios E marcou os nossos lábios Jesus, marca-nos pra sempre 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 Jesus, Jesus, Jesus Jesus, marca-nos pra sempre 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 intimidade 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 com teu fogo Aleluia Aleluia